Bom, não é de hoje que o carboidrato é tema de polêmica. Doutora Sophie, preciso cortar todo o carboidrato da minha dieta? Se eu comer à noite, vou engordar? Mas doutora Sophie, como vou viver esse meu pãozinho? Diante de tanta dúvida, aparece a tal da dieta low carb. Low carb, dieta de baixo carboidrato, que parece ser a fórmula mágica do emagrecimento. Se alguma famosa faz a tal da dieta e tem sucesso, pronto! Já virou assunto de elevador. Menina, você viu a tal dieta low carb? Diz que é só tirar o carboidrato que emagrece 5 quilos em uma semana. Então, antes de falar da dieta low carb, quero levantar a bola do carboidrato. É importante entender o papel que ele tem na nossa alimentação. Afinal, o carboidrato é a principal fonte de energia do ser humano. Ele está presente em diversos alimentos. Arroz, batata, mandioca, pães, massas, frutas, legumes. Além de nos fornecer nutrientes, ele também é essencial na realização de várias funções metabólicas. O carboidrato é uma fonte rápida de glicose, que é a nossa gasolina.